E a Jojô Todinho resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Ela disse tudo, sem papas na língua. Exatamente, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver o que ela falou aí. Sou uma mulher preta de direita. Hoje eu não venho à política, não. Mas meu pai vem. Doutor João Marcelo Branco. Doutor João Branco, tá aqui fixado. 22040. Então por mim, votem nele. Mas 2026, eu estou vindo. E aí eu quero ver a disposição de vocês. Porque vocês têm uma disposição na língua. Vocês têm uma disposição na língua pra atacar os outros? Nunca pagaram imposto. Ela desabafou. Rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que falou Jojô Todinho? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comenta esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabou!